Música 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 Só você sabe quem eu sou, só você sabe como é. A rua com o meu nome, é a avenida onde vale o seu, aquele um, aquele outro, não tem cancação em lugar. A rua com o meu nome, é a avenida onde vale o seu, aquele um, aquele outro, não tem cancação em lugar. Só você sabe quem eu sou, só você sabe quem eu sou, só você sabe como é. Só você sabe quem eu sou, só você sabe como é. Só você sabe quem eu sou, só você sabe como é. Só você sabe quem eu sou, só você sabe como é. Só você sabe quem eu sou, só você sabe como é. Só você sabe quem eu sou, só você sabe como é. E aí E aí E aí E aí E aí E aí